Então vamos para o Nem Play Responde, hashtag 26, aquele quadro onde eu respondo o comentário que vocês realizam nos vídeos, espero que vocês curtam essa temática de vídeo bem aleatório, então bora lá pra primeira pergunta. E já vamos começar com uma dica do Edu, não esqueçam de deixar o seu like supremo nesse vídeo, que vocês curtem aí a vibe do canal, beleza? E o Talman mandou na minha gameplay do Hags, o único ponto ruim do Hags são as 3 rodadas que ele tem que ficar esperando pra completar o Eclipse. Cara, eu até concordo que o Hags ele é um pouquinho moroso demais, mas a gente tem que entender que a força do Eclipse, cara, é muito forte. Dá um revive pro seu time inteiro, ativa o contrato que deixa ele mais tanker, o problema aqui do Hags é sua rodada 2, que é muito ruim, serve no máximo pra marcar alguém. Então não é o meu caso, né, que tem aqui a skill base dele level 1, mas cara, na rodada 3 ele causa um dano absurdo, ele tira 30% do PV máximo dos inimigos. Eu já fiquei até mais hypado aí de jogar com a Perception, no caso, a mágica do Hags é pegar time tanker, time retranca, né, que vai começar o perigo aí na rodada 3, então você tanca bastante aí o seu inimigo. O Hags, ele é um personagem que tanca bastante graças ao seu contrato, então é aquela coisa de gameplay. Se você quer uma gameplay mais retranca, pra você preparar o seu terreno, pra você fazer vantagem a partir da rodada 3, aí é uma vibe de time de Hags. Agora, se você quer um time que vai tentar vencer na rodada 1, rodada 2, aí você não usa Hags. É a estratégia do personagem, galera. Não adianta vocês quererem que todo personagem seja Mii e tal, o Shun só cura, só é vantagem quem é lento. Não, o Shun é para time lento. Ah, o Kayn só revive quem é lento. Não, o Kayn é para time lento. Artemis é bom só pra quem dá ataque básico. Artemis é para compras de ataque básico. Ah, o Shura é bom só com seguramento. O Shura é para compras de seguramento. O Hags é para compras que vão destruir o adversário a partir da rodada 3. Essa aí é uma das grandes ferramentas do Hags, beleza? O Souza mandou no vídeo do nosso review, né, do Golem de Rocha. Ei, Nen, no guia de personagem não tem Cosmo de acerto de estátua. Seria viável Cosmo com acerto? Queria se falar, se você for em comentários, e aqui no guia, aqui eles dão sugestões de Cosmo. E, cara, não, não faz sentido, tá? Você seguir esses guias, esses guias são muito toscos. Essa aí, dicas para algum colega seu de grupo, ou vejo algumas reviews no canal. Vejo sempre mais de uma review, eu sempre recomendo, né? Não é só porque eu fiz a review que eu estou certo em tudo também. Vê apenas a minha opinião que eu estou compartilhando com vocês. Avalie a opinião de outros criadores de conteúdo também. E veja também os comentários, que tem bastante conteúdo, até mesmo outras dicas que eu não passei no vídeo. E, cara, todos os personagens que têm acerto de status têm que cosmar com acerto de status. Pois os efeitos deles só são aplicados se eles acertarem o acerto de status. Então não faz sentido você pegar aquele personagem e ele não fazer o efeito que está na descrição da skill dele. Então já fica uma dica aí para todos que estão começando o jogo que precisam de acerto de status. Cosma, forever, com acerto de status, beleza? É tipo 100% para mais, tá? É 100% para mais. No meu vídeo, onde eu estava especulando os 5 possíveis personagens que poderiam ser o easter egg da Persephone, que já foi revelado. O Olavo mandou. Ague, meu ouve. E o Marcelo mandou. Hfison de R em japonês. Irmã Lua mandou também. Mesmo no japonês é Agues, pois é um nome grego. Assim como Atena ou Pandora. Vamos conferir então? O que está certo? O Olavo, o Marcelo ou o Lua? Ouvidos atentos, hein, galera? Fight! Ha-de. A-jus. Ha-de. A-jus. Vamos mudar a palavra? Para quem não sabe, Hiroshima é a famosa bomba de Nagasaki Hiroshima. Eu acho que vocês estudaram isso, né? A menos que vocês não estudavam história. Hiroshima. 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 Cara, tem muita excursão no seu time. Eu vou perguntar agora uma subordinada do Hags. Caso ela fale o nome dele errado, provavelmente ela vai falecer. Hades-sama-ni-wa-such. É, eu não sei o que a Pandora disse aí não, hein? Ela disse Hades ou Hag? Galera, comenta aí embaixo. Nos meus vídeos que eu sempre faço com sono aí pra vocês, nos de quarta-feira, o Gil mandou. Devia ter cupom na loja do streamer. Seria muito bom. Como sempre, vídeo top. No caso, ele tá falando nessa loja aqui que a GT, né? Ela incentiva os criadores de conteúdo a venderem. Eu não incentivo muito não, né? Pra falar a verdade. Mas, enfim, tem esses pacotes aqui. E por que que não vende via cupom aqui? Porque o cupom já é uma moeda do jogo, tá, galera? Por isso que eles não vendem cupom. Porque eles não querem que vocês cumprem coisas externas e virem no jogo. Porque no jogo, eles vão ter que dar comissão para o Android ou pra iOS. E por isso que aqui é tudo já em dinheiro real. Porque eles ganham já sem dar comissão para terceiros, né? A comissão aqui deve ir pra Tencent e pra GT Arcade. Por isso que até mesmo os eventos da loja do GT Arcade, não é o aplicativo. São moedas diferentes. Porque eles não querem vincular as recompensas do aplicativo com o jogo. Porque se for do jogo, vai ter que dividir aí com a iOS ou com o Android, beleza? Quando saiu o anúncio da PSF, o Adriano mandou. Já que estão colocando esses personagens no game, a empresa podia colocar a turma de Asgard também. No caso, eles até podem, né? Mas eu acho que não faria sentido colocar a turma de Asgard com design diferente. Então, eu acho que se for pra eles lançarem a turma de Asgard, só for com design original. Imagina aí o Hércules que não é o design do Hércules. Eu acho que perderia muita graça. E por isso que provavelmente eles não vão fazer isso. Nossa, Rock de Gole. Você fala pra caramba, hein? E o Osmar mandou no mesmo vídeo. Meu sonho é sair um deus S, misericórdia. O Henrique mandou no vídeo da Mayura, onde eu apresentei um ponto positivo da Mayura. O pior é que eles tiveram a pachorra de fazer seis peças pra esse CR. Pra falar a verdade, eles não fazem CRs de cinco peças S, né? Pula ali a aluna. Há muito tempo, diga-se de passagem, né? Quanto que foi os últimos cinco peças aqui, galera? Quanto que foi? A GT tá aí só... Cara, o GM, cara. Já vai fazer quase um ano que a GT não lança peças de armadura de cinco. No nem pre-responde anterior, hashtag ving cinco, o Ayori mandou. O futuro do jogo só vai ser personagens SS e EX. E no vídeo que eu faço uma análise do despertado armadura do Shun, o Aitor mandou. Sinceramente? Não vejo ninguém usando nos duelos galácticos e apesar de ter aparecido no Jamel, ele não teve uma grande mudança perceptiva como outros reparos de suporte. Ele não faz nada incrível. É bom? É, claro que é. Mas não é algo essencial que vá mudar drasticamente a conta em uma gameplay como foi com a Saori e outros reparos de suporte, por exemplo. Então, é aquela vibe. A Saori era muito, muito ruim. Então, pra eles fazerem ela se tornar a meta, tinha que melhorar muito. Então, por isso que teve uma grande mudança de arte. A mesma coisa que foi do Orfeu, a mesma coisa que foi do Afrodite. Eram personagens muito ruins. Então, pra fazer ele virar a meta, tinha que melhorar da água pro vinho. O Shun, ele nunca foi um personagem ruim. Na verdade, ele só perdeu o brilho porque foi lançado outros suportes, né? Foi lançado Shiryu Divino, Shun Divino, Aldebo Divino, Shun Sapuro. Então, são personagens que fazem quase o mesmo objetivo do Shun. E por isso, ele perdeu aí o brilho. E a Saori virou meta também porque a gente não tinha curandeiros no meta além do Hypnos, né? Então, a Saori já pegou essa vibe aí da cura e a galera abraçou aí a Saori. Que eu acho que realmente vale a... A Saori tinha que ser top mesmo. Eu sempre falo que a Saori tinha que ser top porque ela é uma das protagonistas e é essa, né? Que A e B a gente sabe que não dá pra ter esperança aqui. E o Shun, como ele já era bom, eles só fizeram um reforço dele. Mas como ele está disputando preferência com outros meta, Aldebo, Shun, a própria Saori. Ele perde aí um pouquinho do brilho e só vira uma opção. Ao contrário da Saori, que pra cura, nós só temos aí o Hypnos. E muitos jogadores, nem Hypnos tem o Pado. Dando totalmente a preferência aí pra Saori. Por isso que realmente ela está disputando. Mas provavelmente se vir um outro curandeiro ainda melhor, a Saori vai correr o risco. Vai diminuir com o CR do Hypnos. Provavelmente a Saori vai diminuir no meta também. Eu estou falando muito do CR do Hypnos, né? Não esqueçam de conferir o vídeo se vocês ainda não viram. Esse sim é o gameplay responde 25, né? O outro que eu falei é o 24 e o Lorival mandou. Nunca respondeu meus comentários. Que deselegante. E no mesmo vídeo, o mestre mandou. O melhor pacote pra investir no aplicativo da GT é o de Vigo. É grátis e dá pra resgatar todo dia. Foi graças a esse comentário que eu fiz no meu vídeo de atualização. Mostrando pra muitos jogadores que provavelmente não sabiam que dá pra resgatar aqui. Pacote de Vigo gratuitamente. Que eu estou esquecendo. Eu estou esquecendo. Eu vou resgatar uma aqui ao vivo com vocês. Dá pra resgatar uma vez por dia. Dá pra pegar de 10 a 40 de Vigo nesse pacote. Então, cara. Eu faço igual eu. Não esquece. Eu, pelo menos, já tenho aí recursos quase infinitos. Mas pra quem está começando o jogo. Pra quem ainda não tem todos os S80. Porque eu já tenho. Cara. É Vigo é igual. XP é igual. Cosmo é igual. Oitavo sentido. Beleza? Então, olha só. Vai pegando aí que você ganha aí pelo menos o 100 de Vigo de graça aqui. Além de você fazer as missões diárias do aplicativo do GT, hein? Você já tem o aplicativo do GT? Olha o vídeo nos cards apresentando aí como ele funciona, hein? E o Lourival mandou novamente. Mas agora no vídeo do Minus. Ele falou. Eu não sabia que Minus controlava Saori. Já que ela era imune ao controle. Pelo menos que eu dizia isso. Mas não é verdade. Nunca confia nessa imunidade. A gente tem que descobrir na raça. Por exemplo, o Mil é imune. Mas ele aceita o veneno do Albáfrica. Então, é isso. As imunidades aqui. É uma imunidade bem lero lero. A gente só descobre mesmo na raça. E quando a gente vai descobrindo. A gente passa aí em vídeo. Inclusive, na verdade. O que que rola? O Minus. Ele não é considerado controle. Porque nós temos três controles no jogo. É o controle. A restrição e o exílio. Então, a restrição é o Minus. É o Shun. O Shun consegue controlar a Saori. Mas a Saori ainda fica curando. No caso aqui. Ela só não vai conseguir ativar a cura dela novamente. Eu já trouxe na review da Saori. No canal, inclusive. E no caso. O exílio é o Dragão Marinho. É a Armadura dos Mortos. É o Ayax. Que tira o personagem do campo. Mas a barra do Aloni sobe. É umas coisas aí bem pontuais. Que saem fora da regra. E temos o controle mesmo. Que esse sim. É sono. Atordoamento. Congelamento. E por aí vai. E é isso. Tem que decorar essas coisinhas aí. Que não fica muito clara. É muitos debuffs. É muitos efeitos. Que não são claros. Por isso que o jogo é legal. Não é tudo 100%. Tem vários efeitos. E é isso. Imunidade, inclusive. É diferente dessa Aori. E do Mil, né? Então, eu acho que a dela é a mesma do Lune. Mas também vai saber, né? E no meu vídeo. Lá do aplicativo da GT. O Francisco mandou. Comigo não dá certo. Porque eu uso o login pelo Facebook. Que é o Ball. E não aceitam isso. É só você fazer o login da GT. Não dificulta não. Faça esse login da GT. Que você está perdendo um tanto de coisa aí. Vários eventos. Tem que ter login da GT. Fora do jogo. E antes que a gente vai para a próxima pergunta. Eu espero que vocês estejam curtindo a volta do vídeo. Para deixar aquela moral do seu like. Sua inscrição. E se possível compartilhar. E também agradecer aí ao novo inscrito aqui do canal. O Jonathan Winchester. No meu vídeo de tier list de CRs 2022, né? Atualizar aí a galera. O Vitor mandou. Eu só acho que o Radar e o Afro deveriam estar na mesma tier. Que eu coloquei o Afro na tier 1. O Dan Spoilers. E o Radar na tier 2. Ambos tem uma vibe parecida de dano. Em área que fica maior à medida que os turnos passam. O problema de perder dano contra a Albafic. Afeta os dois de forma parecida. Tanto usando quanto jogando. Contra eu vejo o Radar Manx como ameaça maior. Ele, por exemplo, demora uma rodada. Para carregar o seu ataque. Para dar ataque na rodada posterior. E depende da ativação das asas. Coisa que o Afro dit não precisa de ativação de asas. Eu mesmo. Dependendo da formação. O Radar Manx fica muito flop. Tenta usar uma formação de gelo aí, por exemplo. Usa um Radar. E cheio de ataque cósmico. Não dá, velho. O Radar Manx você tem que usar alguns componentes aí. Que usam ataques críticos, né? E no caso, o Afro dit não. Fazendo com que o Afro dit seja muito mais game change. Ele seja muito mais jogável. Tá certo? O Radar, por exemplo, eu gosto de jogar com o Devil Divino. Eu gosto de jogar com o Milo Divino. Com até mesmo o próprio Afro dit. Aí eu já animo a jogar com o Radar. Por exemplo, nesse time aqui. Eu só tenho o Shiryu para dar ataque físico, né? E se o inimigo for aqueles times que nem causam dano direito. O Radar só poderia dar o ataque na rodada 3, cara. Isso aí é uma coisa horrorosa. Só quem já teve a segunda rodada do Radar. E ele não estava com todas as asas ativadas. Sabe o que é frustração de dano. E no meu vídeo de notas de atualização de terça-feira. O Guilherme me mandou. Por favor, responda a minha pergunta no seu vídeo de perguntas. Como que você acha que vai ser o Ayoros de Sagitário Divino? Eu acredito que ele poderia ter uma vibe do Albáfrica. De ao falecer, vai reviver e causar um dano no inimigo. Porém, ele vai recuperar alguma forma aí diferente ou não de roubo de vida. Beleza? Isso aí é uma coisa que eu acho que vai ter. Outro detalhe que eu acho que seria interessante. Ele poderia talvez não ser um hit kill. Mas poderia ser algum personagem que eu sou doido. Para que tenha um personagem que bloqueia a cura. Isso mesmo, a vibe do Pegas o Negro. O Ney, o que o Pegas o Negro faz? Ó, você não viu todas as reviews do canal, hein? O Pegas o Negro tem o poder de bloquear a cura do adversário, né? Ou me diga a cura. Seria interessante mais ou menos a vibe do Albáfrica. Mas do alvo que você causou dano. Isso aí seria bem interessante. Gostaria. Ele teria um grande potencial. Se não fosse esse explopadíssimo 18%. Poderia ter e diminuir a cura em 100%. Eu acredito que o Ioros poderia ter essa vibe de bloquear a cura. Ou causar dano permanente. O dano que ele causou não pode ser curado também. Uma dessas duas vibes. Agora, como vai ser? Distribuição de dano. Se vai ter um debuff diferente. É outra vibe. Mas o que eu gostaria que tivesse é bloqueio de cura. Ou redução de PV máximo. Como vai ser a Persephone. E no meu vídeo do Shiryu. O Jefferson mandou. A live do Shiryu Divino. Que quase não teve Shiryu Divino. Não vejo a hora de despertar o meu. Tá 5535. Só não aguardo. Então, pra quem não acompanha as lives aí do canal. Cara, ó. Cola lá. Nem live. Está no YouTube. Link na descrição também. Ficam as lives gravadas. Inclusive. E o que ele quis dizer? Mostrando um pouquinho dos bastidores. Eu coloquei o título da live. Eu ia todo felizão jogar com o Shiryu. E o que acontece? Shiryu estava sendo top ban. Isso mesmo. Eu, tipo. Em uma hora e meia. Eu devo conseguir jogar com o Shiryu. Umas quatro, cinco vezes. E é isso, galera. Acontece nas melhores famílias. A gente fica todo hypado. Pra usar o personagem novo. E ele vira top ban. Ainda ele está sendo bastante banido. Mas eu continuo jogando com ele. Quando o inimigo tem Shiryu Divino. Aí eu tento, né. Pegar aquele hipnos de praxe lá. Mas eu gostaria de saber de vocês. Que não tem o Shiryu Divino. Quando vocês veem o inimigo com o Shiryu Divino. Vocês banem ele ou não? E no meu vídeo do Cloth Repair do Hypnos Omito. O BR mandou. A única coisa que eu queria que mudasse nele. Era ele parar se a barra passiva do Thanatos. Mas é claro que não. Claro que não mesmo, né. Quem é responsável pra amular a barra do jogo. É somente o Xion. E no meu vídeo de atualização na quarta-feira. O Afonso mandou. Atualização fraca demais. Vídeo está ótimo. Nem qualidade incrível, meu querido. Valeu. Estou guardando as chaves pra garantir uma peça do Hypnos também. No caso, ele está falando dessas chaves aqui. Que pode acontecer de vir o CR do Hypnos aqui. Mas eu acredito que não. Normalmente, a peça do CRSS vai vir na pedra onisciente. Então, já fica uma dica aí pra vocês. Quando lançar o CR do Hypnos, pode vir algum outro SS como da Athena. Caso você não tenha também, é muito bom. Guarde essa pedra. Talvez quando lançar o Hypnos não venha esse evento. Mas talvez no mês seguinte possa parecer que tem aquele lance, né. O primeiro mês vai ser muito betwin. O que não aconteceu com a Athena. No CR da Athena, que agilizou eu a fechar ela. Foi que ela veio e somente quem tivesse essa pedra conseguia pegar umas peças extras. Então, se vir esse mês, cara, ó. Economiza. Eu já deixei essa dica aí pra galera também. E eu estou guardando a minha. Beleza? Porque vocês estão ligados, né. O Hypnos vai chegar aí mês que vem. É o próximo CR. Vai vir provavelmente page win, né. No primeiro mês. E no segundo mês, eles vão começar a colocar ele aí mais free to play. Eu só espero que eles não enrolem de colocar na poeira divina. Como foi o caso da Athena, né. Isso realmente foi muito chato. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Nem play, responde. Hashtag 26. Agora até eu estou esquecendo. Se você ficou curioso em ver algum vídeo que eu citei aqui. É só digitar o título do vídeo que vocês vão encontrar no canal. Beleza? Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos caras, como outros. Nem play, responde. Até vocês aí na tela. Valeu e fui. Tchau.